Os desembarques internacionais no mês de outubro bateram um novo recorde. Quase 800 mil desembarques, a marca inédita supera o número registrado em outubro do ano passado. O total é o novo recorde da série histórica, não havendo registro de número mais elevado desde o ano 2000. O número de desembarques internacionais inclui a chegada de turistas estrangeiros e o retorno de brasileiros que foram ao exterior.